Oi, hoje eu vim apresentar pra vocês a matéria pura de um jeito diferente. Resolvi mostrar pra vocês a fachada da nossa loja de Porto Alegre, que eu já mostrei, de carnes barbosa. E um pouquinho de como é que ela é aqui dentro. Mas vamos começar com uma historinha. Eu queria contar pra vocês que agora em agosto, a matéria pura faz 32 anos. Então, temos muito a comemorar nesse mês. Durante esses 32 anos, a matéria pura foi evoluindo. A gente começou com este logotipo, que era o mais antigo, que na época era extremamente moderno. De repente, resolvemos fazer uma mudança e mudamos para este novo logotipo. Este sim, agora é o nosso oficial. Mas por que não modernizar mais e fazer com que ele fique este, em 3D? Então, a gente já mostra evolução, a gente já mostra que cresce durante o tempo e que a automotipo também evolui. Porto Alegre é assim. Essa é a nossa fachada. De frente é o que você enxerga da rua. Agora, vamos entrar e aqui dentro, tudo o que vocês podem ver. Agora, vou setorizar por locais para vocês entenderem a lógica. Aqui, no primeiro nicho, a gente pensa em toda a parte nutricional. O que a gente quer com isso? Que vocês saibam toda a nossa linha puris que a gente tem para melhor cuidar de você. Pensando sempre em prevenção. Lembra que a matéria pura sempre pensa em prevenir, né? Então, aqui tem toda a parte. Aqui tem os colágenos, que a gente apresenta o magnésio, óleo de linhaço. Toda a linha da puris que a gente trabalha. A linha puris é uma linha exclusiva para farmácias na ação magistral. E a gente faz parte dessa associação que pensa sempre em beneficiar o cliente final. A gente está sempre buscando estudos, está sempre buscando produtos novos. Com referência de que realmente os produtos têm qualidade e o efeito desejado. Nesse outro nicho, a gente tem os produtos matéria pura. Esses sim, são exclusivos. São feitos por nós, com todo amor e carinho para vocês. O que a gente tem de início? A nossa parte da linha Mapu, que eu já expliquei para vocês. Que é a nossa linha que é vegana, que é natural. Então, onde temos os óleos, os desodorantes, a espuma, o condicionador e o shampoo em barra. Lembra que eu falei que eu só uso ele? Muito bom! Depois que a gente acostuma, não perde nunca mais. Depois, a gente vem para uma linha de aromas nossos. Que a gente desenvolveu pensando na casa de vocês. Então, a gente tem tanto o difusor de ambiente, quanto o sabonete. Ficam lindos no banheiro e ficam muito gostosos. O cheirinho dentro da casa. Pensando também em vocês. Vamos para a linha de rosto. Pensamos em rosto. Nós temos aqui o Idriskin, que é um hidratante facial. A gente tem o Hialucê, que é um serum com ácido hialurônico com 10 tipos de peso molecular diferente. O Botox Drops, Maxivite C, a nossa linha pro Aging. Temos a nossa aqui, então, a nossa linha pro adolescentes. Qual é a intenção dela? Cuidar da pele do adolescente. Aquela pele com acne, com poros. Qual é a nossa intenção com isso? Que esse adolescente fique mais confiante. É uma fase de muita incerteza, né? Então, a nossa ideia é essa. Que ele fique com a pele bonita, sem tanta oleosidade e sem as espinhas, que é o que eles querem. Aí, a gente vem pra parte de baixo. Que tem o nosso Beauty Lips, que é aquele que aumenta os lábios. A gente tem uma máscara. A gente tem o booster de ácido hialurônico, pra poder ser usado de noite, pra tratar bem. O Cisclia, lembra aquele pra pele manchada? Com manchas, ele tem Cistheamina. É um maravilhoso pra esse tipo de tratamento. Temos também, pras olheiras e a espuma. Nada melhor do que a gente limpar o rosto com um devido sabonete específico pra rosto. Tá ele aí. Temos também a nossa linha aqui, Antiquedas. Que a gente sempre fala, que tem o pré-shampoo, o shampoo, o tônico de minoxidil. Ai, eu não quero usar minoxidil. A gente tem uma alternativa. Se chama a nossa loção ativadora capilar. Essa aqui é feita só com fatores de crescimento. Então, esta é mais natural. Temos o nosso queridinho da vez. Gente, eu adoro esse. Esse é o Triamp. Pra mim, um dos melhores produtos que a gente tem na casa, ele dá aquele up, que nem ele diz. Ele é um creme cirúrgico, porque faz todo levantamento de pele, de papada. Ele pode ser usado até no colo. Esse aqui é o queridinho, não só meu, mas de muita gente, vem aqui. E vocês me perguntam, e filtro solar, e proteção solar, vocês têm? Temos. Temos a linha do Non-Head. Aqui, o nosso Non-Head 50. Específico pra rostos. Até porque ele ajusta a tonalidade da sua pele. Então, a gente não precisa nem do uso de base. Porque ele funciona como protetor e como base. E temos também o nosso queridinho, Non-Head 40. Pra que ele serve? Principalmente, pra crianças. Ele foi desenvolvido pra crianças a partir de seis meses. Porque é um filtro físico. Sendo um filtro físico, serve também pra quê? Pra pós-procedimento. Quando você faz aquele peeling, quando a pele tá muito agredida e precisa usar filtro. A gente tem que usar filtro sempre. Pra que ele não venha mais manchas, pra um cuidado de câncer de pele. Então, este é indicado pra pós-procedimento. Ele tem mais uma função? Tem sim. Ele pode ser usado por atleta. Aquele atleta que corre, anda de bicicleta, faz maratona. Por quê? Porque ele não arde o olho. Ele não corre nos olhos, então ele não dá ardência. Ele é um filtro físico. Especialmente desenvolvido pra você. Pemos pra baixo, a gente pensa já em corpo daí. Vamos pensando. Numa loção pra gestantes, expliquei pra vocês que já essa loção também é muito boa. Pra aquela pele que tá com falta de hidratação. Pra aquela pele mais senil, que a gente sente que parece uma escama de cobrinha, assim. Essa loção é maravilhosa. A gente coloca como loção pra gestantes. Porque ela previne estria quando a gestante precisa daquele crescimento da pele. Mas ela é uma excelente hidratante. Temos também o gel pra celulite, pra gordura localizada, o nosso desodorante. Temos creme pras pernas cansadas. E outros dois queridinhos da farmácia, que são o creme pras mãos e o creme pra rachadura dos pés. Aquele pé com rachadura, aquela rachadura grande, fecha rapidinho. É só aprender a usar. E a gente tá aqui pra explicar. E agora, aqui, temos a nossa linha de suplementação feita pela matéria pura. Cápsulas pra cabelo, pra ajudar a emagrecer, pra melhorar o bronzeado, pros calorões da menopausa, pra celulite. Temos solução pra todo mundo. E temos as gomas pra crianças. Não esqueçam, goma de vitamina e de ferro. E eu não posso deixar de falar do nosso sucesso de venda, que são os glosses. O glosses que tem o LED e o espelho. Olha, estes são a nossa marca registrada. E temos também a nossa cápsula da beleza. Olha que legal. Rosinha, pensando especificamente em você e em quão bela você é. Viu? Conheceram a nossa matéria pura? Vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Não esqueçam que aqui, nós somos oito farmacêuticas pra atender vocês. Com todo carinho e com qualquer situação que vocês precisem. Seja dúvida, seja querer saber valores. O que vocês precisarem. A matéria pura tá sempre à disposição. Nos vemos no próximo programa. Tchau. Tchau.